Ah, cestou! E ele chegou! Ele que sempre é uma homenagem a Ale Oliveira, o mito, hoje vem também em homenagem ao Dia da Mulher, em especial para todas as fêmeas do planeta Terra. Então hoje pode me chamar de guarda ambiental porque eu vou fiscalizar a sua anilha. Então, minha rainha, eu não sou abelha operária, mas hoje eu vou produzir o seu mel. Então deixa eu te chamar de mamãe crocodilo para você carregar o Júnior na boca. Afinal, eu não sou lagartixa, mas hoje eu vou de língua na aranha. Então vem com o bonde das fêmeas mais foda do reino animal, com a louva-deus que come o macho, a peixe-pescador que funde o corpo com o corpo do macho, a mamãe que vim que põe um ovo desse tamanho, a hiena que tem o palco, eu, a minha mulher também e ele, animalha! Uuuuuh!